Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal novamente no GTA V Pra mostrar pra vocês o que mais deve ser uma referência do que um easter egg Beleza? Mas pra poder ver esse easter egg aí é necessário ter dois equipamentos Que eu vou mostrar pra vocês também onde vocês podem conseguir Que é esse barco que eu estou usando aqui pessoal E essa Scoob Diving aqui, essa máscara de mergulho Que contém o oxigênio ali atrás, beleza? Pra vocês poderem respirar embaixo da água Pra conseguir isso daqui é bem fácil pessoal Essa aqui é a primeira etapa que eu vou estar ensinando pra vocês Pra poderem seguir pro easter egg Pra conseguir Isso daqui é básico pra pegarem aqui nessa localização que eu vou deixar pra vocês Beleza? Fica em Los Santos, perto do aeroporto Exatamente aqui pessoal Daí vai estar o barquinho E quando tu entra no barquinho como piloto Automaticamente já se pega a Scoob Diving, beleza? A Scoob Diving É isso aí Então pessoal, a localização do easter egg O que está mais pra referência no caso Fica bem aqui em cima Mais ou menos aqui assim Então obviamente pra não ficar muito longo o vídeo Eu vou cortar E assim que eu chegar lá com o barco Com o Scoob Diving Eu volto a gravar Então é isso daí Aqui estamos nós então pessoal Na localização exata aí da referência ou do easter egg Beleza? Eu vou repassar pra vocês a localização Demorei muito tempo pra encontrar isso daqui pessoal Eu fiquei dando várias voltas aqui Nadando Demais Então eu vou mostrar a localização certinha aqui pra vocês Novamente Pra vocês virem direto no ponto certo Pra ver esse easter egg aí Essa referência Eu só queria lembrar pessoal Que esse easter egg aqui eu encontrei No facebook, beleza? Num grupo lá chamado Caçadores de easter eggs Que um youtuber criou lá E o cara que postou Fez uma postagem sobre esse easter egg Se chama Giovanni Fernandes Então todos os créditos a esse easter egg Vão pra ele, beleza? Porque foi ele que criou Quer dizer, perdão Ele que criou o tópico na verdade né Mostrando esse easter egg E aí foi ele que achou Ele que teve o trabalho De vir aqui procurar coisas debaixo do mar Então Se não fosse por ele Eu não estaria trazendo esse conteúdo aqui pra vocês Então muito obrigado aí ao Giovanni Fernandes Tá aqui a localização certinha E vamos lá ao easter egg pessoal Olha só que foda É um tanque de guerra pessoal Que parece ser da segunda guerra mundial Que tá aqui No fundo do mar Sem nenhuma explicação, beleza? E eu não sei se dá pra entrar nele Porque parece que a escotilha de cima tá aberta Depois eu vou tentar entrar Deixa eu mostrar pra vocês aqui bem direitinho Que não é Beleza pessoal? Isso que não é aquele tanque que tem no GTA Ou que tu pode dirigir Esse daqui é um tanque Que é um objeto só Da segunda guerra mundial Olha só que foda velho Tá todo enferrujado Todo cheio de plantas Algas né marinhas Olha que fera pessoal Vamos tentar entrar ali ó Não sei se vou conseguir Mano não consigo tentar né Peraí É meio complicado mexer nisso daqui velho Eu acho que não tem como entrar não Nossa que coisa complicada de mexer nisso Nesses bonecos aqui Quando eles ficam embaixo da água Não Ó o cara dá uma nadadinha Já dá Ah já vai trilongue Não 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 Porra É acho que não tem como pessoal Não vou nem tentar Porque pô É impossível entrar aqui dentro Olha só O jeito que o cara nada É muito Muito difícil Então tá aí pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram então Não esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Beleza? Não esqueçam de deixar aí o feedback de vocês O que vocês acharam desse vídeo Se curtiram esse tipo de vídeo Porque Daí se vocês falarem que curtiram Pode ver que eu traga mais vídeos desse gênero Então é isso daí Valeu Falou Um grande abraço Até mais E Fui